e olha a vaga hora vaga hora fazer uns pouco na hora eu tô berre e dolorido assim que eu queria chegar em casa em casa em casa em casa em casa assim que eu queria chegar em casa a alma vai ter que ganhar mora em campo grande rio de janeiro tem 23 anos se prepare todo mundo tem talento até você tem que ter talento 2010 ele veio com a nova porta da música brasileira patrick tudo bom tudo bem patrick tudo bem o que aconteceu na sua vida nesses tempos todos aí tudo bom o que aconteceu na sua vida na sua vida nesses tempos todos aí o começo de fazer a oficina de atores e o moleque da forma e formei o infeliz o que vai começar a ser o leitão Eu vou ler Não me engano isso Tá maluco No rebole No rebole No rebole Patrícia Não rebota Eu lembro que eu vi esse vídeo aí, eu morri de ir, não faz graça Eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo Eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo Eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo Eu lembro que eu vi esse vídeo Que desgraça Eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo Eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo Eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo Eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo, eu lembro que eu vi esse vídeo Obrigado.